O prazo para adesão ao Piauí Saúde Digital vai até o dia 31 de janeiro. A assinatura do contrato possibilitará que o programa seja estendido a todas as regiões de saúde do Piauí, respeitando as particularidades do serviço público de saúde em cada esfera. O governo entende que tem que ser equilibrada a distribuição. Não adianta um município ter uma estrutura inovadora que atende todo mundo, se todos os outros não tiverem a estrutura parecida, porque senão vão procurar esse que é melhor e acaba a demanda sendo maior do que a capacidade de atendimento. Por isso, esse decreto do governador, que até o final desse mês tem que haver adesão, a prefeitura fazer uma adesão, continuarão recebendo o repasse financeiro do cofinanciamento mensal até o final do ano, e serão implantados serviços que vão, em toda a UBS, ter atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. O programa Piauí Saúde Digital é pioneiro no Brasil, visando ampliar e melhorar a rede de serviços de saúde através da telemedicina e outras tecnologias digitais. A plataforma ainda possibilitará o agendamento de multiespecialidades, como psiquiatria, psicologia e pediatria. São 10 áreas que as pessoas de casa, usando o computador com internet ou com celular, poderão ser atendidas. Além disso, no UBS, um agente de saúde que tiver um tablet no município, poderá ir a residências de pessoas que não podem deslocar para o UBS ou para um local onde tenha consulta e lá mesmo, na sua residência, fazer a consulta, a teleconsulta e aí serem deslocadas para exames apenas se realmente houver necessidade de exames ou de ir para um hospital para alguma ação física do paciente.